A ex-mulher de Naldo falou com exclusividade com a nossa equipe de reportagem. Ela e o filho partiram para o ataque assim que o cantor anunciou que vai se casar com a mulher Moranguinho. A ex-mulher afirma que ainda é casada com Naldo. Isabela Veiga foi conferir. Veja. Um cantor de sucesso e uma briga de família que se tornou pública. Tudo começou quando Naldo anunciou aos fãs que iria se casar com a dançarina Ellen Cardoso, a mulher Moranguinho. A cerimônia vai acontecer no final de setembro, mas por causa da agenda de shows do cantor, o dia exato ainda não foi definido. Veja seu pescoço para te arrequear. A festa de casamento de Naldo e Moranguinho vai ser nela. Essa casa de eventos na zona oeste do Rio. A pedido da noiva, não foi autorizada a gravação dentro da casa. Moranguinho se justificou alegando que prefere guardar segredo sobre os preparativos do casamento. O local escolhido tem uma área coberta de quase 3 mil metros quadrados. Um espaço com instalações impecáveis em meio à natureza pode receber 6 mil convidados. Naldo e Ellen estão juntos há 3 anos. A decisão de casar partiu do próprio cantor. O casal até faz planos para aumentar a família. A gente brinca, fala muito que a gente quer uma menininha, né? Porque eu tenho um menino e ele também. Ellen é mãe de Vitor. Atualmente, o jovem, de 14 anos, vive com os avós maternos em São Paulo. Naldo é pai de Pablo Jorge, de 16 anos. O jovem é fruto do primeiro casamento do cantor com a produtora artística Branca Silva. E foi justamente Pablo que começou toda a polêmica. O jovem não concordou com a notícia do casamento e usou a internet para mandar um recado para o pai. Pablo escreveu, se casa sabendo que ela te traiu e a banda inteira sabe. Me mata de vergonha. O garoto também criticou a declaração de Ellen sobre ter um filho com Naldo. Ela quer tanto um filho seu, porque será que o dela nunca morou com ela? O adolescente foi além. Usou cifrões para insinuar que a futura mulher de Naldo estaria interessada no dinheiro do cantor. A ex-mulher de Naldo também entrou na briga. Branca Silva publicou uma antiga foto do casal. Os dois eram adolescentes quando se conheceram. Branca afirmou que ainda é casada com Naldo no papel. Naldo e Branca se casaram em 2004 neste cartório na ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Os dois já viviam juntos há 10 anos. Na época, Naldo trabalhava como segurança de supermercado e Branca vendia paçoca no centro do Rio. Branca acompanhou o início da carreira do marido. Nessa época, o filho Pablo estava com apenas 3 meses de vida. O sucesso veio anos mais tarde. Naldo ficou conhecido em todo o Brasil com a música Chantilly. A gravação do clipe contou com a participação da mulher Moranguinho. Depois disso, os dois teriam ficado muito próximos. Nossa equipe procurou a primeira mulher de Naldo. Branca lembra que foi ela quem escolheu Moranguinho para o clipe. Achei que o nome da música era Chantilly. O nome dela é Moranguinho, certo? A gente queria entrar em São Paulo e ela queria entrar no Rio. Eu achei que poderia dar muito certo. Entendeu? Como daria? Como deu? Branca lembra que depois da gravação do clipe, discutiu com o Naldo por causa da dançarina. Três dias depois, o cantor pediu a separação. Ele chamou a mim, eu estava na casa da irmã dele, a mim, o filho dele, e ele falou assim, eu vou sair de casa porque eu vou fazer coisas que vão magoar vocês. Aí eu, como assim? Aí ele, porque eu quero três meses. É a história que eu sempre contei. E ele falou, eu falei assim, mas três meses pra quê? Aí ele falou assim, porque eu preciso acontecer. Eu vou ficar três meses com ele e depois eu volto pra você. A ex-mulher afirma que vivia bem com o marido e não esperava a traição. Nós estávamos muito bem, diferente do que se conta, entendeu? E tinha 15 dias que ele tinha tatuado o meu nome na perna. Na gravação do clipe Chantilly, quando houve toda a história, ainda estava se ficatrizando. Então, assim, como que eu estou numa crise no casamento, eu tatuo o nome da minha esposa na perna. Isso não sabe, não confere. Ellen Cardoso também usou a internet para se defender. Disse que o filho de Naldo estava com medo de perder o dinheiro do pai. A dançarina acusou Pablo de pegar 10 mil reais da bolsa do próprio pai. Ao ser repreendido pelo cantor, ele teria dito que foi a mãe que mandou pegar o dinheiro para fazer uma lipoaspiração. Branca ficou indignada e saiu em defesa do filho. Sim, isso. Ela diz que nessa situação, o filho roubou o pai para fazer, para mim fazer uma lipo. Eu nunca fiz lipo. Eu nunca fui a uma mesa de cirurgia. A vida ainda não me deu isso. Porque no momento que era para eu me cuidar, entendeu? Aconteceu toda essa história. A separação, a traição, entendeu? E eu tive que voltar a trabalhar, quer dizer, os meus sonhos eram como se eu caminhasse durante 15 anos. Chegou aqui, aqui eu parei e ele prosseguiu. A discussão entre a atual e a ex-mulher de Naldo não parou. Tudo foi publicado na internet. Moranguinho disse que Branca estaria tão preocupada com o casamento por causa dos direitos que ela teria como nova esposa após a oficialização do casamento. E completou. Nossa relação trouxe uma grande evidência para o meu marido. Branca saiu na defensiva. Minha casa é alugada. Hoje ela mora dentro da casa que era para mim e do meu filho. Que eu trabalhei para isso, que eu batalhei para isso. Muita coisa. Sol a sol. Entendeu? Naldo tem evitado falar com a imprensa sobre o conflito com o filho e a ex. O que acontece com não tendo sido decretado o divórcio judicialmente é que ele não poderá casar civilmente com a nova mulher. Ele vai efetivamente constituir uma união estável. Esta semana, Naldo e Branca se encontraram na presença dos advogados para tratar do divórcio e da partilha de bens. Os dois casaram com comunhão parcial de bens. O que prevê que todo o patrimônio adquirido durante o casamento deve ser partilhado em caso de separação. Ele sempre deu o que ele quis, o que eu aceitei, que trouxe aquela paz entre nós. Mas hoje, assim, eu vejo que é injusto. Entendeu? É injusto. Ele pode dar muito mais. Entendeu? E eu quero isso. Eu quero o que é meu de direito, de fato, de verdade. Enquanto não sai a decisão sobre o divórcio, a confusão envolvendo Naldo, a ex e atual, divide a opinião dos fãs. Olha, eu acho que a ex está querendo chamar a atenção. É muita confusão, minha filha. Os ex aprontos e depois as ex-mulher que pagam. Ah, elas estão querendo fama, eu acho. Elas estão querendo fama. Mais, né? Para mostrar que o conflito familiar não afetou o romance, Moranguinho usou a internet mais uma vez. Publicou uma foto beijando o noivo. E usou a letra de uma música para fazer uma declaração de amor. Eu te amo e vou gritar para todo mundo ouvir. Durante um show na Bahia, Naldo falou rapidamente sobre a confusão. Disse que está animado com o casamento e que ele e Ellen estão firmes e fortes. Para os fãs, resta torcer para que essa briga de família que se tornou tão pública termine mesmo por aí.